E ae galera, beleza? Chocos é nóis! Tô lhe palente Ae, tá eu e o Bruno aqui Tamo despedindo dele, que amanhã ele tá pegando voo pro Brasil Brunão, olha aí Aqui, não é só no filme não, aqui é a realidade As motos, os velhão barbudão, sentado ali Já veio na Harley, trouxe a gata na garupa Gata entre aspas, né? É, entre aspas Você é a patroa A patroa Oi! Oi! Fala aí gatinhas É gatinhas E aí gatinhas Ó A outra mão, a outra mão Ae, Bruno O que você tá achando de ver como é o final de semana O rolêzinho, da curtição aí Eu acho que a gente, pra quem não conhece, pra quem não conhecia, né? Eu vim da outra vez, mas não conhecia esse lado A gente vê aí nos filmes das pessoas, principalmente nos filmes, que a gente vive muito e vê o que acontece Essa é a história do blues, das motos, das motos, das motos, das motos, das motos E viver o sonho americano, né? A própria mídia americana E ver a cultura deles, né? A própria cultura americana vende aos outros países, isso aqui é um sonho americano Pra eles aqui é como se fosse a nossa vida no prazer, povo Você chega aqui, tem um bar legal Você vê gelada, um blues ao vivo legal, uma rádio inteiro Aqui na beira do mar E bem ali, ó, na porta do meu dedo, estendida a bandeira americana como um orgulho nacional A bandeira americana lá, galera Ela tá lá, toda rasgada, não sei se dá pra ver daqui Mas tá lá, estendida, estendida Ela tá lá É o orgulho, né? É o orgulho A gente não estende a nossa bandeira na porta de casa Tem muita gente que vai na porta de casa Por causa de... De vergonha, é muito pela vergonha Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Muito pela vergonha, né? Porque o nosso país vive hoje A gente não se valoriza como deveria Mas, eu acho que a gente poderia pensar um pouco melhor nisso Eu acho que pelo que a gente paga hoje, o imposto, a gente merece muito mais Com certeza, com certeza Não só a gente, né? Todos os brasileiros merecem Viver uma vida digna igual as pessoas americradas Igual gente que paga imposto Gente que quer o melhor, né? Quer curtir a vida Não quer viver, sobreviver Não quer sobreviver, né? Quer curtir a vida e não sobreviver, né? Exatamente Não é só pagar a conta Você tem que viver também Não é só sustentar o vagabundo O governo, né? A gente tem que ter um pouco de... Pera, pera, pera Tem que ter um pouco de dignidade pra viver também É isso aí Deus vai abençoar que esse governo também é o melhor O nosso governo, né? Aqui todo mundo paga Um máximo Entre todos os 48 estados americanos O máximo que se paga aqui hoje é 10% de imposto É o máximo 10% Se você vai comprar um carro Não, 10% na compra Mas você paga outros impostos Que somando imposto de... Imposto de taxa, trabalho, do que você ganha Do que você não sei o quê No fim você paga 25 a 30% do total Mas você tem tudo do bom e do melhor Isso aí é o que o governo me rouba no meu salário 27% Aqui você paga os 27% em dólar e tal No final das contas Mas você vive o melhor do mundo Você vive... Entendeu? Você tem oportunidade, você ganha Você tem... Tipo assim Eu não acho ruim de pagar o imposto O imposto que você botar na caneta É 30% do que você ganha anual Se você ganhar 100 mil dólares 30 mil é do governo Vamos botar assim, entendeu? Mas porra Você vai... Você vai querer comprar um carro bom Você tem Você quer andar na estrada boa Você tem Você quer comprar uma casa Você consegue Você quer... Mãe de quem, rapaz? Mãe de quem, rabal, só de... Aqui uma pessoa que tem pra casa Tem condição de ter uma berminária Um Mustang de 2015 E eu vou te falar uma coisa Quem limpa a casa aqui, Bruno Você tá enganado? Quem limpa a casa ganha mais dinheiro Do que quem faz outro serviço Dentro do escritório Muito mais dinheiro Mas no Brasil... Ah, comparando assim Quem limpa a casa no Brasil Tem que limpa a casa, o que isso quer dizer? Por que não ter o mesmo sistema lá? É verdade A mesma capacidade econômica De uma pessoa que trabalha duro Poder conseguir conquistar uma boa casa Poder andar num carro legal Por que não? Por que não? Ah, é uma ostentação Com alguns balanhos Eu tô contra essa gastança Morra, bicho? Se você trabalhou Se você tem o direito Tem o dinheiro no seu bolso Se você trabalhou com aquele imposto justo Por que não? Por que não você ir lá e comprar aquilo que você quer? É verdade Ah, você é muito playboy Você só pensa em gastar Só pensa em ter ação Claro A vida aqui vai passando Eu quero ter o imposto Eu quero poder dar o melhor O melhor O cara E falar Eu não me ligo a isso Não sei o que Pra mim tanto faz Isso é um imposto Eu vou resumir Se eu pago tanto imposto Eu quero ter o melhor produto pra mim Eu quero ter a capacidade pra isso O poder de compra, né? O poder de compra pra isso Sim É meu direito É verdade Saldinha Nós estamos aqui já há alguns anos O que é a vida na América pra você? Vai pra galera do canal aí Eu vim pra ficar 5 anos, você sabe, né? Vim pra ficar 5 anos 5 anos Já tem 8 Tô com 8 anos e não penso em voltar mais, não Não penso em voltar mais, não É difícil conhecer alguém que vem pra Igual a gente, nós vim pra cá Parece que não me botou a minha conta Vai ficar do som Igual nós vim pra cá Pra ficar um tempo e voltar Você não Mas eu vim com a intenção de voltar Hoje minha intenção de voltar já Já caiu por terra Caiu por terra Cara, é É no Brasil pra passear e ver a família Sem vontade de morar lá mais, não É, Gabriel É Aqui galera A gente não aqui Hoje no Brasil pra quem Hoje no Brasil pra quem tá aqui É Ele vai voltar lá pra passear Enquanto a Dilma tiver mudança Enquanto o governo mudar Constituição É Tá É É O tributário O legislativo Enquanto isso tudo não mudar Não vale a pena Vai escolher a bação Lá do ar Tão a escolher a bação Caralho Essa porra Pois é O pessoal fala em voltar Um militarismo É ruim também É uma bosta Entendeu? Era uma bosta Antes O funcionarismo É uma merda É um monte de vagabundo Lá dentro Que não sabe o que que tá fazendo lá dentro Se você Dizer que seu negócio Tá tendo que botar dinheiro na mão dos caras Será que ele tá sendo batado pra fazer isso? Existem muitas situações Que o funcionar em público Só com propina Coisa anda Não Que todo mundo seja vagabundo Que trabalhar Que tem muito gente competente Mas a máquina tá tão inchada De tanta gente atuva lá dentro Que tem que trabalhar dentro E tem que saber o que que tá fazendo lá Tá só recebendo Eu sei disso Que eu já trabalhei no Tribunal de Justiça Não vou falar da onde Mas já trabalhei E sei como é que funciona Ele vai só pra receber Trabalhar que é bom Porra nenhuma Porra nenhuma Como diz o outro Que ela roubando o dia Roubando o dia Bora fazer o churrasco Bora fazer o churrasco, galera Mais um vídeo de hoje aí Mais uma vez que vocês estão vendo aí O Bruno Assim como vocês que acompanham Vem pra esse país aqui Bebe dessa água Experimenta um pouquinho Lógico que tem aquela revolta Porque assim como eu trabalho Assim como vocês trabalham No Brasil Até mais que a gente Às vezes aqui Vendo a gente A gente E os brasileiros que estão aqui No país Aqui nos Estados Unidos E outros países Na Europa Japão Vivendo outra cultura Curtindo isso Entendeu? E no Brasil Ter tanta dificuldade Para uma coisa simples Uma coisa simples Você trabalha Você tem direito Você paga Você compra Você vive Você faz o que você quer No Brasil é difícil as coisas É difícil Mas vamos pular essa parte aí Vamos tomar uma E é nóis Até o próximo vídeo Valeu Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo